Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. Armário de cozinha com uma porta e mesa, bancada multimóveis na cor preto. É produzido em MDP com acabamento acetinado, cerca de 20% de brilho, que garante maior durabilidade e resistência. Super versátil, pode ser utilizado como mesa e bancada, além de divisor de ambientes. Possui três prateleiras, suportam 4 kg cada, e uma porta, para deixar os utensílios mais organizados. Com design minimalista e de fácil montagem, pode ser utilizado em qualquer ambiente. Por R$ 319,90. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário.